A prova do EAR, para quem fez o concurso em 2016 para cursar no 2017, fala assim, se log de 2 é igual a 0,3 e log de 36 é igual a 1,6, então o log de 3 é, então vamos lá, você tem o log de 36 que é igual a 1,6. O log de 36 é na verdade 6 ao quadrado, que é igual a 1,6, então você vai ter 2 log de 6, porque esse expoente passa para frente, que é igual a 1,6, então log de 6 é igual a 1,6 dividido por 2, que é 0,8. Então o log de 3 é na verdade log de 6 dividido por 2, então você tem log de 6 menos log de 2, que é 0,8 menos 0,3, que é igual a 0,5. Então você tem que estar sempre atento às propriedades do logaritmo, tem aula disso aí no meu canal, tá certo? Então esse caso aí é a alternativa B desta questão, tá certo, guerreiro? Então sem perder o foco e vem comigo. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, vou deixar aqui em cima o link para que você possa estar acessando o curso completo do EAR, que estou trabalhando no meu canal. Também não esqueça daquele like e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E convidar seus amigos para participar. Valeu!